O deputado Bolsonaro se diz líder, é líder mesmo, líder da violência. Ele anda pelo Brasil incentivando os outros a matar quem pensa diferente. Ergue metralhadoras ao céu, aponta o dedo como arma. Aí quando seus seguidores matam alguém, ele diz que sente muito. Sente muito o que, deputado? Sente muita culpa? Sente muito prazer? O senhor diz que não controla os seus seguidores? Como um líder não lidera os seus liderados? Como o senhor vai governar o país se não tem condições de exercer a liderança?